O novo console portátil Retropixel Pocket já tem um protótipo nas mãos do canal RG Handhelds. Aqui na descrição tem o link para o vídeo completo, recomendo que todo mundo vá lá, se inscreva no canal dele, deixa um like no vídeo dele e de repente comenta que chegou lá através do meu canal. Nesse vídeo aqui eu separei alguns highlights do vídeo dele de 42 minutos para deixar aqui resumido para vocês. Mas antes da gente começar, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ao saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos lá, eu já falei no outro vídeo, mas essa marca Funny Playing já existe no AliExpress há 4 anos. Ela não produz consoles portáteis ainda, o que ela produz são peças de reposição para consoles portáteis antigos. Game Boy Tijolão, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Eles têm botão, carcaça, tela para todos esses consoles. E parece que finalmente, de forma inesperada na verdade, eles juntaram as peças que eles já tinham lá e construíram um novo console portátil, que por sua vez tem grande valor nostálgico, porque tem o mesmo tipo de plástico, o mesmo formato, tudo que a Nintendo teria feito anos atrás, mas muito mais potente. Ele roda Android e é capaz de emular Nintendo 64. Apesar de estar rodando bastante bem Nintendo 64, eu não recomendaria ele para isso e a gente já vai falar o porquê. Vamos começar aqui pelo unboxing. A caixinha parece ser bem pequena, um pouco maior que o console só. Como é um protótipo, pode ser que a caixa venha diferente, não tem nenhum manual, nenhum cabo, nada que veio aí dentro, pelo menos no protótipo dele. Ele vem protegido por espuma e assim que ele abre, a gente já consegue ver que é um console portátil clone do Game Boy Pocket, que é uma versão de Game Boy Color um pouco menor e com tela preto e branco. Mas tem algumas diferenças básicas aí, por exemplo, quatro botões de ação na parte da frente, enquanto os Game Boy só tinham dois botões. Isso permite que a gente jogue Super Nintendo, por exemplo, sem precisar remapear nenhum botão. Segundo ele, a caixinha de som que vem ali embaixo, ela é mono, mas ela é muito potente. Isso eu estou bem curioso para saber, porque normalmente essas caixinhas mono parecem um pouco um radinho de pilha, mas se ela for boa pode ser bem interessante. Uma coisa que me chama a atenção quando ele vira ali o console de trás é que ele não tem botões L2, R2. Então, apesar dele ser capaz de rodar Nintendo 64 e possivelmente Playstation 1 sem botão L2, R2 e sem analógicos na parte da frente, ele basicamente é inútil para Playstation 1. E para Nintendo 64, eu acho bem difícil de se jogar, porque o Nintendo 64 não tinha só quatro botões de ação, ele tinha seis botões de ação, o que normalmente a gente consegue resolver mapeando alguns desses botões. Se a gente segurar o L2 e apertar o botão, ele vira algum outro. Mas como a gente não tem nem L2, R2, nem analógicos e só quatro botões de ação, vai ser muito complicado de jogar Nintendo 64 aí dentro. Tem esse momento que ele põe o Retropixel Pocket lado a lado com o Game Boy Pocket e dá para ver quão semelhante eles são. A principal diferença mesmo são os botões de ombro, que parecem muito com os botões de ombro do Game Boy Advance SP. A bateria parece ser bem grande, ali embaixo tem uma entrada USB-C, que provavelmente é para carregar, talvez seja para transferir arquivos também. Tem uma saída de fone P2, para a gente poder usar fone de ouvido, e ali para controlar o áudio usa uma rodinha semelhante aos consoles originais. Na lateral ele também tem uma entrada de cartão microSD e na parte de cima tem um botão de ligar e desligar, igualzinho era no Game Boy Pocket. Assim que você liga ele, já aparece ali o logo do Retropixel e já entra direto no sisteminha Android. A impressão que dá é que eles pegaram o ATV Launcher e fizeram ali algumas modificações nele para aparecer o logo da Retropixel lá em cima. E não sei se esses apps já vêm instalados aí dentro ou não, mas atualmente são esses apps que ele tem. Os principais são os quatro ali de cima. Antes da gente ver o funcionamento de cada um desses apps, é importante a gente falar dessa luz verde ali em cima. Segundo ele, ela está vazando muito e atrapalha um pouco porque ela reflete por todo o console, mas ele disse que a marca já prometeu colocar um blackout e não deixar essa luz verde vazar tanto quanto está vazando agora. O Android que está rodando aí dentro é a versão 7.1.1 e ele vai começar agora a abrir os aplicativos. Começando por esse aplicativo Retropixel. Na verdade, a impressão que eu tenho é que esse aplicativo Retropixel é só uma versão do Dig Frontend, um app que você pode baixar diretamente da Play Store, mas modificado. O background dele é animado, mas os ícones são idênticos aos ícones que o Dig já utilizava. Quando ele abre ali, tem vários jogos que ele já colocou aí dentro. Atari 2600, Final Burn Now, lá embaixo tem Game Boy Advance, Game Boy Preto e Branco. A gente vai dar uma analisada na performance de cada um deles agora. A primeira coisa que ele testou foi jogo de arcade, e isso foi bem interessante, porque como a tela dele é bem quadradona, mas quadrada mesmo, talvez até um pouco mais esticada para cima, os jogos de arcade que eram na vertical encaixam bastante bem até aqui nessa tela. As bordas pretas na lateral não são tão grandes assim como em outros consoles. Agora um pouco de Game Boy Preto e Branco, que na verdade se chama Game Boy DMG. A tela dele era preto e branca, mas tinha um tom um pouco esverdeado que telas da época tinham. Eu não sei se já vem pré-configurado, ou se foi ele que colocou através do RetroArc, mas já tem ali uma colorização, já deixaram um pouquinho verdinho, e ele tá aí jogando, acho que Super Mario Land, de Game Boy Tijolão. Como já é de se esperar, tá rodando perfeito, não é um jogo pesado nem nada, se ele roda Nintendo 64, sem dúvida, Game Boy vai rodar 100%. Ele vai testar agora então algo um pouquinho mais pesado, Game Boy Advance. Ele abriu ali o jogo F-Zero, e até que tá rodando interessante, a tela parece ser bonita, mas tem muita borda preta em cima e embaixo. Eu acredito que com essa proporção de tela que eles colocaram, que me parece uma tela quadrada, um por um, eu acho que praticamente nada que você tentar rodar ali dentro vai ficar full screen, sem distorcer nenhum pixel, sem esticar a tela. No máximo, na melhor das situações, Game Boy Preto e Branco e Game Boy Color podem encaixar muito, muito bem aí, porque a proporção deles era quase que um por um. Se eu não me engano, era nove por dez, ou dez por onze, era algo muito próximo de um quadrado. Por exemplo, no Game Boy Color, que ele abriu agora, parece que tá em tela cheia e encaixou muito bem. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu tenho que analisar um pouco melhor, eu não conheço esse jogo, mas eu tenho que analisar um pouco melhor se tá com pixel perfeito ou não. Pixel perfeito é quando você consegue aumentar o tamanho do jogo em escalas inteiras. Se você aumentar com escalas que não são inteiras, alguns pixels vão ficar duplicados em alguns pontos. Tem gente que não liga nada, tem gente que se incomoda com isso. Eu, particularmente, não ligo tanto, mas se tiver pixel perfeito, é sempre melhor. Agora ele vai testar um pouco de Neo Geo Pocket. É bem legal que ele começou testando Arcade e agora Neo Geo Pocket, porque eu, particularmente, acabo jogando mais jogos da Nintendo dentro dos meus portáteis. Mas lá na minha comunidade do Discord, tem link dela aqui na descrição, tem muita gente viciada em Arcade. E muitas vezes a principal preocupação deles é isso, né? O Geo Arcade, Sega... Tem gente que a primeira coisa que vem me perguntar é se roda esses sistemas. E ele testou tudo aí, parece que tá rodando bastante bem. Metal Slug parece ser uma ótima pedida pra rodar aí dentro, quem curte o jogo. Agora vamos testar algo que é pesado de verdade. Nintendo 64. É interessante porque emulação portátil de Nintendo 64 começou a surgir em consoles portáteis há menos de dois anos atrás. A comunidade ficou muito tempo limitada a consoles com o chip RK3326, que era capaz de rodar Nintendo 64, mas não muito bem. Aparentemente, nesse vídeo que a gente tá vendo, ele tá rodando melhor do que esses consoles antigos da Umbernic e da Polkiri. Porém, como eu mencionei no início do vídeo, é muito complicado jogar Nintendo 64 com esses botões. A gente não tem analógicos e a gente não tem botões de gatilho, só tem botão de ombro, não tem L2 e R2. Então, mapear os jogos de Nintendo 64 aí nesses botões deve ficar super limitado e atrapalhar muito o gameplay. Eu acredito que na melhor das hipóteses, talvez a gente consiga jogar esse Super Mario, só que numa versão portada, onde os botões já estão ali todos mapeados e pensados pra isso. Emular a versão original deve ser muito chato de mapear. Então, é um console que roda Nintendo 64, mas eu não recomendaria ele pra Nintendo 64. Depois do console Nintendo 64, ele foi pro console de mesa mais fraquinho da Nintendo, o Nintendinho, ou NES. E como era de se esperar, também tá rodando ali perfeito. Se roda Nintendo 64, vai rodar NES, vai rodar Super Nintendo, sem problema nenhum. Agora ele tá testando jogos da enguine Open Board, que pra quem não sabe, significa Open Bits of Rage. É uma enguine de jogos onde você pode fazer os seus próprios jogos, seu próprio personagem com o próprio mapa. Tem aí na internet centenas, na verdade milhares ou talvez dezenas de milhares, de jogos caseiros feitos com Open Board. Aqui no Brasil tem um expoente do Open Board chamado Z Vitor. Ele já fez jogo da Caverna do Dragão, dos Avengers. Tem tudo em português, você pode baixar, colocar em qualquer console portátil. Jogos Open Board é muito maneiro pra quem curte esse estilo, de andar um pouquinho pro lado, bater numa galera, anda um pouco mais pra direita, bate numa galera. Igual aquele jogo dos Tartarugas Ninjas que acabou de lançar. Isso daí já existe há muito tempo. Agora vamos pra algo que é mais pesado mesmo. Dá pra ver que tá com bastante frame skip. É Dreamcast. Não parece estar rodando muito bem. O FPS parece estar bem baixo. E de novo, é um console mais moderno, que você meio que precisa dos botões L2, R2. Seria bom ter analógicos pra poder mapear alguns botões. E não tem nada disso aí nesse console. É capaz de rodar? É. Eu recomendo jogar? Não. Esse console parece muito mais apropriado pra você rodar até Super Nintendo, Game Boy Advance. Quem sabe uma coisinha ou outra de Nintendo 64. E até o Playstation 1. Por faltar botões, eu não recomendo. Por último, ele rodou ali Super Nintendo. Parece que tá rodando super bem. Agora eu não tenho certeza se esse jogo tem chip especial, porque eu acho que um dos Donkey Kong tem. Mas ele deveria ter testado Yoshi Island, que é o melhor jogo pra se testar Super Nintendo, porque se ele der Slow Down no momento que o Yoshi tá voando, pulando de um lugar pra outro, a gente já entende melhor os limites da performance do console. Dá pra ver nas imagens que ele mostra o ícone ali de PSP. Parece que ele é capaz de rodar alguma coisinha de PSP. Mas ele não demonstrou aqui nesse vídeo. E igual o Playstation 1, Nintendo 64, Dreamcast, também não recomendaria muito jogar PSP, pela falta do analógico. O PSP tinha um analógico slider ali no canto esquerdo, e é um botão bastante utilizado. Não sei como que a gente faria pra simular ele aí dentro. E é isso que a gente sabe até agora sobre o Retropixel Pocket. Eu já falei num outro vídeo que eu fiz sobre ele, mas, na minha opinião, a única coisa que separa ele de um ótimo console pra um console descartável e que não vale a pena, vai ser o preço. Porque, pra ser sincero, nessa performance, ele me parece um pouco mais do mesmo. Ele não tá inovando de nenhuma forma. A única coisa que ele tá, de fato, inovando é no fator nostálgico. Se você teve Game Boy Pocket ou teve um Game Boy Color, a pegada desse console pode te trazer uma sensação boa de nostalgia e encaixar bem na sua mão. Mas a performance que ele entrega e a quantidade de botões que ele tem não é nada inovadora. A gente pode fazer praticamente a mesma coisa dentro de um Mio Mini, que é muito menor e costuma sair por menos de 300 reais. Por isso, eu acredito que o Retropixel Pocket, se custar mais que 350, é uma furada e não vai valer a pena. Mesmo assim, pelo fator nostálgico e talvez pela qualidade da tela, ele tem o seu valor. Tô curioso pra saber como que vai funcionar a internet Bluetooth ali dentro dele. Lembrando que todas essas imagens são do canal RG Handhelds. Tem link dele aqui na descrição. Vai lá, comenta no vídeo dele que você chegou através do meu canal. E se você curte comprar coisa do AliExpress, olha aqui na descrição os meus links. Vai lá, abre qualquer um dos meus links antes de comprar qualquer coisa. Coloca no carrinho e depois compra. Que dessa forma, a parte do valor das suas compras volta aqui pro canal sem nenhum custo adicional pra você. Isso me ajuda muito a continuar produzindo vídeos diários aqui. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Retropixel Pocket. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Se inscreve no canal, clica no sino de notificação. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.